E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aqui a nossa série do Desafio de Blitz. Vamos ver como que a gente se sai hoje. O nosso rating está em 2.911 agora, então a gente está começando a entrar numa faixa de rating bem interessante. O nosso oponente tem 2.862, vamos lá. Vamos jogar E5. Cavalho F3, Cavalho C6. Será que ele vai jogar... Essa é sempre uma variante meio desagradável de enfrentar. Não porque ela seja, assim... Nossa, esse lance eu nunca vi na minha vida. Dama D4. Porque todo mundo que joga essa linha joga Bispo D3. Dama D4 eu nunca vi. Vamos pensar. Eu tenho a opção de jogar Dama E7, que seria o lance... Eu já tenho sérias dúvidas do que meu oponente vai fazer contra Dama E7. Mas eu também posso tomar e rocar, né? E argumentar que embora eu perdi o par de Bispos, ele está mal desenvolvido. Acho que eu vou jogar Dama E7 porque eu não estou entendendo o que ele faz aqui. Quer dizer, como é que ele protege esse... Caramba, pessoal. D5? Eu realmente não estou entendendo qual é o ponto dessa variante. Mas, assim, vamos... Eu estou sem palavras para o que ele está fazendo. Mas eu tenho certeza que é a preparação dele, né? Agora... É uma preparação meio esquisita. Agora eu posso proteger o peão ou abandonar o peão? Eu vou abandonar o peão porque, assim, com esses lances... É, eu acho que eu preciso tentar usar aqui minha vantagem de desenvolvimento. Tá, agora qual seria o jeito mais incisivo da gente seguir, hein? Torre B8 está caindo aqui em D5. Então, Bispo P6 provavelmente é forçado. Tem algum outro lance? D4, talvez cavalo D5 também, né? Bispo P4 parece ser um outro lance também, porque toma D4. Não, mas esse aqui é mais simples. Vamos lá. É. Peraí, eu... Peraí, é... Eu não sei se... O que que... O que que foi isso, pessoal? O que que o meu adversário fez? Só um instante. É... Porque, assim, o que eu estou pensando é que, assim, talvez ele queira jogar cavalo por D5, né? Mas, assim, o cavalo e a dama... Tá muito longe, né? Como que o mouse dele escapou por uma distância quilométrica dessa forma? É... Será que ele... Eu não sei. Essa foi... Esse foi o momento mais bizarro aqui de todo... De toda a história do nosso desafio de Blitz. Eu não sei o que dizer. Porque, por mais esquisito que pareça, eu acho que o meu adversário confundiu alguma coisa aqui que não foi o mouse. Porque, de novo, a dama e o cavalo estão muito distantes. Bom, pode ser que ele clicou só na casa de D5 e aí foi a dama, né? Não sei se tem como isso acontecer. É, mas, enfim... A gente aceita essa vitória, né? Não estamos reclamando aqui. Vamos para a próxima. Estamos com o D4. Mas foi um bom início, hein? Caramba! Um presente desses não vai fazer mal aqui para o nosso progresso de rede. Aqui é um porcavalo por. Bom, meu adversário que está jogando a fielder. Vamos jogar o SP2 e rock. Torre 8 e acho que agora eu vou jogar F4 e bispo F3. Parece um jeito bastante, digamos, harmônico aqui de prosseguir. Cavalo B3. Bom, tem a opção sólida e a violenta que é a cavalo F5, né? Mas aí bispo por peão por D5 e esse meu peão está mal em F4. Para essa estrutura específica que eu acabei de falar. Bispo F3 no final da linha e a variante continua, né? Ah, não. Mas cavalo F5 e cavalo por D4, né? Ah, não. Então eu não posso fazer isso. Vamos voltar para cá ou para cá? Vamos para cá. Porque esse apoia o meu peão de avançar aqui para E5. E vamos avançar para E5. Pôr, peão pôr. Dá uma pôr, pôr e pôr. Tá, a impressão que dá é que meu adversário está jogando de maneira um pouco provocativa, né? Mas faz sentido. Agora ele achou a estabilidade ali para as peças dele. Vamos jogar esse aqui para perguntar como é que ele defende essa ameaça aqui em C7. Parece um lance desagradável esse cavalo B5. Porque ele não tem nenhum lance confortável para proteger a ameaça, né? Por exemplo, esse lance dá para fazer, mas não é um lance que a gente faz feliz, né? E as peças dele estão sendo empurradas ali para casas bem estranhas. Eu quero tomar em C8, mas acho que por enquanto eu não preciso. Ou será que preciso? Não, por enquanto vamos jogar a 4 e a 5 para ver se eu consigo incomodar essa peça. E aí depois que ele jogar a 5, talvez eu venha com o bispo E3. Ah, esse lance foi chato, hein? É, talvez eu devesse ter tomado o bispo. Ah, mas pega o peão, tá caindo, né? Ah, tá, ele sacrificou o peão, tá certo. E se bispo D2, ele joga bispo E7. Aí vai argumentar que o meu cavalo está meio sem casa. E se eu começar tomando aqui, hein? Ah, mas aí eu eliminei o seu bispo. Bispo G5, parece chato, ganhando um tempo. Bispo B5, ganhando mais um tempo. É importante que eu não estou precisando gastar tempos aqui para proteger os meus peões, né? Nem as ameaças que ele criou. E isso vai me ajudar aqui a estabilizar a minha posição com mais facilidade. E agora eu acho que eu vou jogar esse. É um lance bem feio mesmo. Só que, por outro lado, assim que o cavalo dele sair, eu tenho esse bispo E3 chegando. E não parece simples proteger esse peão de C5, né? Porque esse cavalo C2, bispo C5, cavalo por A1 e torre por A1. E está tudo meio caindo ali para ele. E eu não sei, a posição dele aqui parece bem perto de estar perdida. Hoje as coisas estão fluindo bem, hein, pessoal? Porque assim, a partida passada foi um presente ali que a gente recebeu. E essa partida aqui, assim, a coisa está caminhando para a gente ganhar uma partida muito tranquila, né? E depois já a C5 ele vai precisar abandonar, pessoal. Porque a peça dele realmente caiu. Então, assim, essa foi uma partida realmente muito tranquila. Vamos tentar conservar a nossa vantagem aqui na partida 2. Vamos jogar em Dia do Rei? Já estou sentindo um pouco de falta de jogar em Dia do Rei. Que inclusive muito em breve começam já as gravações do meu curso de Dia do Rei ali pelos alunos. Isso não é uma propaganda, pessoal, prometo. Até porque não é possível de se matricular mais ali no nosso curso por enquanto. As matrículas foram, de fato, encerradas, como eu disse que aconteceria. Era só para mencionar mesmo que muito em breve a gente vai... Vão começar as gravações ali do curso de Dia do Rei. Essa variante aqui, eu confesso que dá vontade de recomendar ela. Mas eu vou acabar sugerindo outra coisa contra a variante do G3. Porque acho que tem uma... Surgiram algumas opções mais interessantes aí ultimamente. E essa posição aqui é muito estável para os peretas, né? Eu estou controlando bem aqui o flanco de dama. E se ele não conseguir gerar nenhum tipo de contra-jogo... Agora a cavalo de A5 chegou, né? Se ele não conseguir gerar nenhum tipo de contra-jogo, ele está todo esburacado, né? Torre B8 está chegando. Eu vou jogar E por F4 e abrir a diagonal para o meu bispo. Eu não acho que o que ele está fazendo aqui está certo, viu, pessoal? Com todo respeito ao meu adversário. Mas eu ficaria muito surpreso se desse para ele lidar com todos esses buracos que a posição dele tem agora. Porque está chegando F5, bispo D4, dão H4, torre B4. Esse lance faz muito sentido, né? Ele está tentando dar um pião aqui para ganhar algumas casas. E também, bispo por E5, talvez ele tenha bispo para H6, né? Mas eu vou tomar o pião mesmo assim. E contra esse eu vou dar a qualidade. É, porque assim... É, agora eu tenho muitas opções atrativas, né? Por exemplo, eu posso jogar Cavalho F4, eu posso simplesmente recapturar aqui em F8, esse seria o mais simples, né? É, vamos de Cavalho F4, pessoal. Esse aqui... Esse aqui está, digamos, bonito demais, né? Para a gente não aceitar. Já me arrependi. Agora que eu estou vendo que ele tem bispo H6, a gente vai se envolver em complicações ali que não eram nem um pouco necessárias. É, esse bem que o Botvinik avisou. O Botvinik chegou a escrever em um dos livros dele para a gente tomar especial cuidado com lances que são atrativos para nós. É, aqueles lances assim que a gente se apaixona pelo lance, esses aí muitas vezes são lances bons e outros terminam sendo justamente o motivo da nossa tragédia, né? Pois é, torre A2 também é um lance que eu não vi, né? Quer dizer, era só ter tomado a peça ali em F8, né? Não tinha por que complicar as coisas dessa forma. Talvez eu estou reclamando demais, né? A posição continua muito confortável. Quer dizer, olha para esse cavalo, para esse bispo, pessoal. É, isso... Essa posição ainda continua sendo um sonho, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, é verdade? Espera aí, se não eles penduram a peça, né? Não. Eu achei que ele tinha que tomar de dama em G2 e cair o cavalo, mas não está caindo. Ele está ameaçando o cavalo E4 ou não? É, o que está me incomodando um pouco aqui é que ele está sempre ameaçando esse peão de F7, né? Vou jogar F6. Que é um lance meio feio, assim, mas... Eu quero tirar esses temas aqui da coluna de F. E acho que o peão em F6 está bem posicionado nesse sentido, porque fica protegido aqui pelo bispo de G5. É, mas a posição está mais tensa do que... Do que a gente deveria ter permitido, né? Bom, tudo bem. Vamos ativar a nossa dama. Dama H6. Dama G5. Dama G5. Dama G5. Dama G5. É, engraçado, né? Mas meu rei encontrou uma segurança legal aqui em H6. É, e esse deve levar cavalo E2, né, pessoal? Cavalo E2, toma. Cavalo G3, rei. Cadê o mate? Ah, e cavalo E4, cheque, rei, H1, cavalo F2, mate. Esse é um tema legal, hein? Bem que ele podia levar. Bem que ele podia levar, hein? Ah, muito obrigado. Muito obrigado por permitir que isso acontecesse. Olha, hoje foi um dia... Acho que fazia muito, mas muito tempo que a gente não tinha uma sessão tão alegre aqui de partidas, né? Quer dizer, a gente passou por uns... A gente passou por uns períodos difíceis aí em vídeos passados, né? Onde a coisa não estava funcionando muito bem. Mas agora o rating finalmente voltou. Eu estou sentindo aqui que o rating finalmente voltou a subir mesmo, assim, né? Agora a gente voltou aqui para a região dos 2,930, que é uma região de rating que fazia já alguns meses que eu não pisava, né? Eu estava sempre aqui 2,900 baixinho. Então, acho que agora vai, hein, pessoal? Ou não, também. Vai depender. Enfim. Não sei mesmo. Mas o dia de hoje foi um dia promissor. É verdade também que a gente deu um pouco de sorte, né? Com aquele lance. Como é que foi? Ele jogou o quê? Deu uma por D5, né? Até agora eu estou sem entender o que aconteceu ali. Mas, enfim. A gente aceita o ponto, né? E as partidas com esse jogador específico, acho que foram, de um modo geral, bem tranquilas, né? Essa última foi uma partida mais ou menos tranquila. E essa aqui, pessoal, esse lance C5 que ele fez acabou se voltando muito contra ele, né? Talvez ele devesse ter jogado o bispo F8 normal e depois de bispo F3, jogado com C6 mesmo, né? Porque o lance C5 acabou debilitando muito a posição dele. Ou até, agora pensando bem, talvez bispo F8 fosse mais preciso porque me força a jogar bispo F3 e agora depois de C5 eu não tenho mais aquele cavalo F3 e E5, né? Da partida. Eu acho que o meu adversário, a ordem que meu adversário usou aqui, me permitiu voltar a peça para essa casa e jogar E5 depois. E é importante que esse E5 aconteça no momento onde o peão dele está em C5 desse jeito. Porque agora ele não tem mais peão por, peão por e agora bispo C5 cheque, né? Que é um tema que ele teria, por exemplo, se... Vamos só dar um exemplo, tá? Se eu tentar jogar E5 nessa ordem, por exemplo, que o peão dele não está em C5. Agora ele tem todo tipo de temas aqui com esse bispo C5 cheque, né? Então o lance C5 não só... Ele acabou... É, o lance C5 que ele fez acabou não só debilitando algumas casas, como também cortou a casa de C5 aqui do bispo. Então todos esses contra-jogos aqui envolvendo o meu rei em G1 e essa diagonal aqui, ele mesmo acabou perdendo quando ele situou o peão dele nessa casa. Mas não sei, porque depois desse toma e toma, eu achei esse lance um pouco... Eu não sei, porque ele acaba trazendo a minha torre para a coluna aberta, né? Então talvez, se fizesse mais sentido, ele mantém um pouco mais a tensão aqui, pessoal. Porque aí basicamente o que ele está argumentando é, ok, toma você aqui em D8, que aí pelo menos eu é que pus a minha torre na coluna, né? Só que ele acabou aliviando a tensão aqui de um jeito que acabou me dando um tempinho. E essa posição aqui parece muito desagradável para ele, né? Porque o cavalo D5 está chegando, o cavalo B5 também. Meu adversário não resistiu muito daqui desse ponto em diante, mas... Talvez aqui torre D8, né? Se fosse um lance um pouco... É um jeito um pouco mais confortável de parar a ameaça aqui de cavalo C7. Porque bispo D8 entortou muito a posição dele, né? E essa posição parece já muito difícil. Ele tentou dar um peão aqui para conseguir contra-jogo. E aqui eu acho que começou uma parte importante dessa partida, que foi o seguinte. Eu ganhei o peão aqui, só que eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não passivar muito a minha posição, né? Por exemplo, eu tinha a opção de puxar o meu bispo para cá. Só que esse lance, que a ideia seria eu defendo o bispo, defendo a casa de E3 e ao mesmo tempo não perco nenhum tipo de material, né? Só que ao mesmo tempo, depois de bispo E7, pessoal, as minhas peças estão um pouco estranhas, né? Existe uma certa tendência do jogador de xadrez a ele começar a jogar de maneira meio... Às vezes meio passiva depois que ele ganha um peão, né? Parece que ele fica com medo de perder a vantagem que ele tem, né? A vantagem material que ele tem. Mas... E isso realmente é uma coisa meio complicada, né? Só que de um modo geral, nesse tipo de situação aqui, é melhor você continuar jogando pela iniciativa. Continua tentando conquistar mais coisas, né? Não fica contente só com o seu peão a mais. Pelo menos enquanto a posição está tão incerta aqui desse jeito. Então assim, eu tenho um peão a mais, só que eu não quero permitir que o meu adversário consolide aqui a posição dele e comece a puxar as minhas peças para trás. Porque aí ele pode acabar adquirindo compensação, né? Eu lembro, inclusive, essa conversa toda me faz lembrar de um comentário que o Alecine fez a respeito do Capablanca. Porque o Alecine escreveu um livro sobre o match dele com o Capablanca. Esse é um livro que eu não acho que dá para encontrar mais sendo vendido ou algo assim. Mas eu lembro que dentro desse livro, o Alecine fazia algumas coisas. Em primeiro lugar, ele mostrava algumas partidas de anos anteriores, né? Que antecederam o match. E aí ele foi explicando o que ele tentou melhorar, né? Entre ali o período de, digamos, início da década de 20 até o match ali em 1927, né? Então, que tipo de trabalho que ele fez para tentar melhorar o nível dele e tentar se aproximar do Capablanca, né? Que era o adversário dele naquele momento. Então, para quem não sabe, o Capablanca é o campeão do mundo ali na década de 20. É até hoje tido como um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? E o Alecine foi o jogador que conseguiu destronar ele depois, né? Na época, ninguém acreditava muito no Alecine, inclusive. O Capablanca tinha uma fama, assim, muito próxima ao que o Carlsen tem hoje em dia. Então, assim, antes de começar um match com o Carlsen, ninguém aposta contra ele. A mesma coisa acontecia com o Capablanca ali na época, né? E eu estou dizendo essa coisa toda para dizer que o Alecine, então, escreveu esse livro. E uma coisa que ele mencionou, uma coisa muito interessante, que é um dos pontos altos ali do livro, é que ele chegou na conclusão, observando as partidas do Capablanca, que o Capablanca era melhor para converter vantagens. Isso no início da década de 20, né? E ele começou a pensar o porquê disso. O que o Capablanca tinha de diferente em relação a ele? E a conclusão que ele chegou é que uma vez que o Capablanca conseguia vantagem nas partidas, ele não tinha medo de perder a vantagem. Então, o jogo dele era muito mais solto, assim. Então, quando ele ganhava um peão, ele não ficava ali acuado com medo de perder um peão a mais que ele tinha, mas muito pelo contrário, né? Ele continuava jogando de maneira precisa e incisiva e conseguia converter com muito mais, assim, com bem menos estresse, né? Enquanto com o Alecine, uma vez que ele adquiria vantagem, ele ficava ali mais cauteloso, né? Com medo de perder a vantagem que ele tinha. É engraçado, né? Porque, para quem, o estereótipo, assim, do Alecine é que ele era um jogador muito violento, muito agressivo e que o Capablanca era o oposto, né? Mas, quando a gente começa a estudar mais a fundo a história do xadrez, a gente começa a ver que é muito mais complicado do que isso, né? Então, assim, o Alecine fez esse comentário sobre o Capablanca e, de uma certa forma, se aplica a uma posição como essa. Se você ficar acuado aqui com medo de perder a sua vantagem, você pode, justamente, acabar perdendo ela por conta desse seu medo, né? Então, você começa a recuar muito as suas peças, o seu adversário vai se ativando demais e você termina dando mais contra-jogo para ele do que você teria dado se você não estivesse tentando evitar o contra-jogo. Então, esse é um paradoxo mesmo do xadrez, né? Então, assim, existem alguns casos onde você tentar evitar muito o contra-jogo termina, justamente, criando o contra-jogo. Então, assim, que situações que vale a pena você começar a jogar de maneira mais cautelosa? Situações onde o seu adversário realmente está com as peças dele passivas, né? E você tem algum tipo de vantagem. Agora, quando o seu adversário está tão bem situado como aqui, percebam que todas as peças dele estão muito bem, né? Ele só tem um pião a menos. Nesses casos aqui, é bom você tomar cuidado, né? Porque um pião a mais, às vezes, não é necessário para ganhar a partida. Então, você vai ter que tentar lutar para conquistar mais coisas dentro da posição. Então, assim, aqui ainda não entrou a fase da conversão, sabe? Eu ainda estou tentando construir uma vantagem maior. Eu não estou no estágio aqui de converter a minha vantagem. Essas duas coisas não podem ser confundidas. Então, assim, eu queria evitar ao máximo de começar a fazer lances passivos como o bispo D2. Por isso que eu tomei aqui em D8. Porque agora, se ele capturar aqui, eu tomo em C6. Aconteceram algumas trocas e, no final da linha, percebam que eu conservei o meu pião a mais. E não recuei ninguém, né? Consegui fazer até algumas trocas aqui que tendem a me beneficiar. Então, assim, depois de cavalo por D8, ele tomou de torre. E, mais uma vez, percebam que eu não recuei meu bispo. Então, eu estou sempre incomodando ele aqui com esses lances que são um pouco mais ativos do que ele esperava. E isso impede aqui que ele consiga consolidar a posição dele, né? E depois de torre B8, a mesma coisa, né? O mesmo estilo de lance. Agora, depois de torre B6... É, o pior é que o torre B6 continuou, né? As ameaças nunca pararam nessa partida. É porque aqui, sim... É que, assim, C4 e o bispo D3 estão ganhando material forçado, pessoal. Então, realmente, não dá para dizer que outras coisas aqui fariam sentido. Mas, nesse ponto aqui da partida, eu consegui simplificar a posição o suficiente para que eu pudesse também começar a jogar de maneira mais tranquila, tá? Porque aqui, sim, eu matei a atividade que ele tinha. Conservei meu pinhão a mais. E tenho o direito, daqui para frente, a começar a pensar em fazer coisas mais calmas. Só que, por acaso, ainda tinha essa possibilidade aqui de ganhar o pinhão de C5 com esse lance, né? Porque o cavalo sai, depois de bispo D3, cai mais um pinhão dele. Então, aí esse perdeu a partida aqui de vez, né? Então, essa foi uma partida interessante porque, muitas vezes, esse tipo de vantagem acaba escapando da nossa mão, né? Sem a gente perceber. E, geralmente, o motivo é esse que eu expliquei para vocês ali no início, né? A gente fica tentando controlar muito situações que não têm controle. Então, assim, é importante a gente tentar manter as posições sob controle no xadrez. Mas existem casos onde isso simplesmente não é possível, né? E você tentar controlar esse tipo de situação só faz você perder ainda mais o controle das coisas. Então, assim... Enfim, a gente acabou entrando numa longa conversa filosófica aqui. Mas acho que isso é uma coisa mais ou menos relevante aqui para o que aconteceu nessas partidas. Bom, de novo, acho que foi um dia bem produtivo. Agora a gente está perto dos 2,930. Vamos ver se essa, digamos, se essa fase boa aí segue nos próximos vídeos também. Estou bem otimista. Mas acho que, no geral, era isso. Só um último recado para vocês, pessoal. Eu estou pensando em retomar com as lives aqui no YouTube. Eu até cheguei a fazer uma live no domingo, onde eu transmiti um torneio interno com os alunos. Todo sábado a gente tem feito torneios ali com os alunos. E, de vez em quando, a minha intenção é transmitir esses torneios aqui para o YouTube também. Porque assim eu consigo comentar sobre as partidas. Vocês conseguem também ver um pouco melhor como que funcionam essas competições ali entre os alunos. E, assim, essa foi uma primeira live. Fazia um tempo que eu não fazia lives por aqui. E a minha intenção é retomar aos pouquinhos aqui com as lives, uma vez por semana. Então, deixem aqui nos comentários que dia vocês acham que seria uma boa da gente colocar essas lives. Porque eu estou muito em dúvida se eu ponho realmente no domingo. Um problema possível com o domingo é que, às vezes, eu estou viajando por conta das competições. Mas outra opção seria, digamos, a quarta-feira. Enfim, tem muitas opções de dias. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E eu vou levar isso em consideração também quando a gente for marcar a próxima live. E fiquem de olho ali na comunidade, tá? Porque eu vou avisar por ali o dia da nossa próxima live. Assim vocês conseguem se programar aí para poder acompanhar, beleza? Mas acho que no geral era isso. Obrigado por acompanharem, pessoal. E um abração aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.